Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Osmar Dalconi Júnior, consultor, mais uma vez participando do projeto de podcasts aqui do Sebrae Paraná, hoje com os projetos do agronegócio e aqui um papo muito exclusivo, muito importante, que é o projeto de indicação geográfica de IG, que o Sebrae Paraná, como todo o Brasil, todos os Sebraes do Brasil também vêm realizando, que é um trabalho de ajudar e acompanhar, dar todo um suporte aos produtores do Paraná para realizar o projeto de indicação geográfica. Hoje, os meus convidados são os produtores de morango. Quem aqui não gosta de morango, quem aqui não se sente atraído pelo morango, a gente vai aprender um pouco mais sobre isso, sobre a história do morango e vamos conversar principalmente sobre indicação geográfica de uma região bem específica, o Norte Pioneiro do Paraná, onde também se concentra um volume grande de produtores de morango. Hoje, os meus convidados são o Carlos Inácio, o Carlos Inácio é o presidente da associação, e a Stephanie, que também acompanha todo esse projeto junto lá na associação. E a gente vai bater um pouco desse bate-papo aí, entendendo melhor o projeto. Carlos, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Carlos, conta para a gente, então, como é que começou todo esse projeto de produção de morango na região? Como é que você começou a sua história lá no Norte Pioneiro? Eu produzo morango em Jabuti desde 1994, de maneira convencional. e o Sebrae nos proporcionou esse convite para nós agregar mais valor no produto, adquirindo uma indicação geográfica, visando valorizar mais o produto, oferecer para os nossos principais parceiros, que são os consumidores, um produto de qualidade e também obter uma qualidade de vida como produtor, produzir dentro das normas legislativas, e visando a melhora do meio ambiente também, visando o futuro, preservando a água e reduzindo o consumo de pesticidas agrotóxicos. E como é que começou a associação lá hoje? Como é que chama a associação desses produtores lá na região? É a ANV, Associação Norte Velho dos Produtores de Morango da região de Jabuti, Pinhalão, Tomazina e Japira. Conta com 24 membros associados hoje. São 24 produtores de morango que fazem parte do projeto, então, de indicação geográfica. 24 produtores que fazem parte desse projeto. E já estão há quanto tempo? A associação já tem quanto tempo, Stephanie? Tem quase 3 anos. 3 anos já? E aí, como é que começou a ideia de trazer esse projeto de indicação geográfica? Vocês que foram atrás, foram os próprios SEBRAE e os parceiros que levaram essa ideia? Como é que começou? É, já tinha o interesse do município. A princípio, até o meu pai tinha interesse da produção de orgânicos. Mas aí, sozinho, acabava sendo meio inviável. Inviável. Aí, secretário de agricultura. Juntou um pessoal. De início, eram 8, 9 produtores. Aí, o SEBRAE entrou em contato, tem parceria com o município. E foi reunindo um pessoal. E até que se formou a secretaria da associação. E só tinha o membro suficiente para formar a secretaria. Não tinha... Assim, cada um pegou um cargo ali para poder... Realmente, só montar uma associação e começou. Começou fazendo o curso. Aí, o SEBRAE passou para a gente o que era indicação geográfica. Que, até então, a gente nem sabia. Não sabia muito menos que existia um potencial para isso. Aí, começou com capacitação. Foi sendo divulgado. A gente começou a dar entrevista. Aparecemos na mídia. Criamos o Instagram, o Facebook. Que era coisa que, assim, não era comum na região um produtor de morango possar no Facebook. Compartilhar no WhatsApp. Então, foi aumentando o número de interessados. E essa adesão desses interessados veio a partir desse reconhecimento ali da região. Foi isso? Graças ao SEBRAE. Porque a gente tinha sonho, mas a gente não sabia como trilhar esse caminho. Perfeito. E, Carlos, como é que fica, na sua posição hoje como presidente, são 24 associados hoje. É isso? Isso. Como é que vocês trabalham? Vocês fazem reuniões junto com a Prefeitura, junto com o SEBRAE? Treinamento? O que vocês têm feito como papel também importante da associação nesse trabalho de produção dos morangos? Nós temos reuniões quinzenais com os consultores do SEBRAE e com os membros da Prefeitura, também representantes, convenhados com o SEBRAE. E o empenho de todos os associados em participar da reunião. Também tem parceria com o SENAR Paraná, que está nos oferecendo, através da parceria com a IDR, a IMATER. Está levando para nós um curso de boas práticas e manejo integrado. E aí é um curso que os técnicos vão até vocês, fazem visitas na produção. Como é que funciona esse trabalho? É com consultoria? É com consultoria. Os técnicos do SENAR vão até na propriedade, no curso, no caso de boas práticas e o MIP. É um curso teórico em sala de aula e também em prática no campo, na propriedade. Melhorou a produção daqui, quando começou o projeto até hoje? Como é que está esse ganho de produtividade, ganho de qualidade do produto? Como é que vocês enxergam os ganhos que esse projeto está trazendo para vocês? Os ganhos vêm na economia de produto químico. Antes, no convencional, a gente aplicava de maneira desnecessária, digamos assim. Hoje, com conhecimento técnico, nós estamos aplicando na dosagem recomendada e de forma legal. E ganhou na produção? Melhorou a produção? A produção, em termos de produção, está em volume de produção mesmo do convencional. Ganho é na economia de produto, economia de água. Perfeito. Ou seja, todas aquelas despesas que você tinha de investimento de produção, hoje você tem um ganho. De certa forma, otimizou o uso desses equipamentos, de materiais que você usava, para produzir melhor, usando menos produtos tóxicos, enfim. Isso que você está trazendo para a gente. E os 24 produtores? Como é que eles também estão participando efetivamente? Como é que está esse trabalho lá? Eles participam também efetivamente dos cursos que estão sendo oferecidos em turma. Em turma de 10 e 12, depende do curso. Estão todos... E hoje, eu vi que vocês estão com selo, com uma marca no produto. Como é que foi, Stephanie, a criação disso? Como é que está o trabalho do planejamento de mercado? Porque a gente sabe o seguinte, morango é muito bacana, tem várias regiões que fazem, é um produto também que eu encontro eles, morango, de certa forma, em todos os lugares. Mas o projeto quer também caracterizar o morango norte pioneiro. Como é que vocês vêm fazendo esse trabalho? Como é que foi fazer essa identificação de marca no produto de vocês? Como é que vêm fazendo esse trabalho? A gente criou a logo logo no início da associação e do nosso grupo, mas nesse evento do SEBRAE é a primeira vez que a gente está usando a etiqueta. Olha que legal. Que até a gente mandou nos grupos, o pessoal ficou super animado, porque a gente nunca tinha visto o nosso próprio morango com selo nosso. É a primeira vez e o pessoal está bem animado, tem os nossos contatos nas etiquetas. O que está escrito na etiqueta, então? Ela identifica o morango da região, é isso? Isso, tem as informações, tem o nome da nossa associação, os municípios participantes, tem o nosso link da rede social do Facebook, Instagram. Vamos falar de novo, quais são os municípios que fazem parte do projeto? É Jabuti, Pinhalão, Tomazina e Japira. Então, quando nós falamos do Morango Norte Pioneiro, estou me identificando como o morango dessas cidades do Norte Pioneiro que fazem parte do projeto, é isso? Isso, são esses municípios. Inclusive, Jabuti está com um processo de lei para ser conhecida como capital paranaense do morango. Olha que legal. E reconhecer a nossa associação como de utilidade pública do município, para viabilizar... São quantos produtores em Jabuti, especificamente? Tem uma ideia? É bem mais da metade. Tudo isso? Olha isso. Como é que surgiu isso, Carlos? Como é que foi? Quem foi o primeiro, o pioneiro? Você tem uma noção de como é que surgiu toda essa... A gente fala de vocação, e acaba sendo uma vocação da cidade produtores de morango. Como é que surgiu essa história, será? Eu não sou bem o pioneiro, mas sou um dos pioneiros, porque o morango veio na região em 1993. 1993? Eu vim para... Eu era na região de Pinhalão, no mesmo município vizinho. Eu fui, devido à crise, falta de desemprego, fui para a região de Atibaia, um centro produtor de morango, que foi a capital do morango, capital nacional na época. E adquirimos experiência e voltamos para a região para desenvolver a produção de morango. E estamos aqui. Está lá, está criando até a vocação da cidade. É, e estamos procurando agora um passo para aperfeiçoar e oferecer o morango com mais qualidade. Concorreu ao mercado que o morango está sendo produzido em toda a região do Brasil, mas tem que oferecer para os consumidores um produto diferenciado. Isso aí. Eu já vi também, Stephanie, que hoje você está trabalhando com três, eu vi três, quatro produtos de embalagens diferentes de morango. Como é que funciona isso? Como é que vocês estão trabalhando esses morangos diferenciados? Eu vi que tem um morangão que é lindo, maravilhoso, que é aquele grandão. Como é que vocês trabalham essas embalagens hoje? Então, a gente está até fazendo um estudo sobre as embalagens, porque a gente quer atender o consumidor. A gente não quer fazer uma embalagem que seja fácil para a gente. Perfeito. Então, tem o morango premium, que se interessa para consumo, que geralmente é aquele maior. Ou pode ser para confeitaria. Para confeitaria. E, às vezes, para uso culinário, já não precisa ser um morango tão, um padrão tão de beleza. Você vai fazer um suco, você não vai ver o morango. E também tem o morango kids, que a gente ama, que vem na embalagem bem compacta, que já é a quantia certa para você consumir no dia a dia. Você já coloca na bolsa, coloca na lancheira do filho. A gente está estudando para atender todos os tipos de consumo também, para facilitar o transporte. Eu vi que também geleia também, né? Geleia também. Então, essa geleia, como é que ela também são os morangos da região Norte Pioneiro? E aí, são produtos de reconhecimento, porque são morangos que vêm dessa região. É isso, né? Isso. Então, para quem está nos ouvindo, prestar atenção agora, quando for no mercado, quando for comprar os morangos, identificar o morango do Norte Pioneiro, que é realmente um morango que está qualificado dentro de uma indicação geográfica. De um projeto que está sendo realizado no Brasil todo, que qualifica aquele produto, que só vai existir o morango, que é um morango específico Norte Pioneiro, que é esse morango com o selo e com a indicação, com o registro. E os próximos passos? Como é que está isso? Então, a gente agora está ansiando o mercado, né? A gente já capacitou tanto de compra e venda, quanto sobre G, manejo adequado do produto. Aí sim, agora a gente acha que está pronto para o mercado, né? Stephanie, quem quer saber mais sobre o morango de vocês? Aonde eu vou obter essas informações? A gente tem o Instagram, que é morangonortepioneiro. Tudo junto? Tudo junto. Então, arroba morangonortepioneiro. Morangonortepioneiro, ali eu conheço um pouco mais do produto, vejo as fotos dos produtores. Isso, tem foto, pode mandar um direct que a gente responde. Tem também o link para o telefone, para o e-mail. E tem a página do Facebook também, que é a Associação Norte Velho Morango Norte Pioneiro. Tudo junto também? Tudo junto. Então, vamos repetir. Para quem quer saber pelo Instagram, quem quer conhecer mais sobre o projeto é? Morangonortepioneiro. Então, está fácil, né? Morango Norte Pioneiro, ali eu vou saber mais sobre o projeto. Ou pelo Facebook. Pelo Facebook, é a Associação Norte Velho Morango Norte Pioneiro. Pessoal, então fica o nosso convite aqui. Muito obrigado pela participação, por essa entrevista. Carlos, sucesso, então, aí no crescimento desse projeto, principalmente agora com o produto todo qualificado, diferenciado, com embalagens que realmente possam dar mais orientação para o consumidor. O perfil de produto mais adequado para ser utilizado, né? Então, eu desejo muito sucesso aí pela produção, pela história que vocês vêm construindo dentro da região. Vocês que estão nos ouvindo, querem saber mais sobre o projeto Busque Informações no SEBRAE, sobre projetos de origens, que nós chamamos de Origens Paraná, que é o projeto que atende o Indicação Geográfica. E obrigado, Stephanie e Carlos, pela entrevista. Foi muito bom bater esse papo. Espero que vocês tenham bons contatos aqui com essa conversa. De nada, e nós é que agradecemos. A gente agradece em nome da associação. Encontrando um produto com a etiqueta ANV, pode comprar que é garantido. Qualquer dúvida, entre lá nas redes sociais que a gente está pronto a responder. Valeu, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Obrigado.